Um projeto de ressocialização no Distrito Federal permite que 12 presos que estão no regime aberto e semiaberto passem a trabalhar na Defensoria Pública da União. Quem participa do programa cumpre uma jornada de trabalho de 8 horas e tem os direitos trabalhistas garantidos. Luiz começou a trabalhar essa semana depois de 4 meses em liberdade onde cumpre pena no regime semiaberto. Ele foi condenado a 8 anos e 10 meses por tráfico de drogas e hoje comemora a oportunidade de uma vida melhor. É uma oportunidade de vida para que eu venha me ressocializar perante a sociedade pelo crime que eu cometi, para que não possa vir a ser mal visto e sim ter um caráter para viver no convívio social. O acordo foi feito entre a Defensoria Pública Geral da União e a FUNAP, Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso, que se uniram para dar oportunidade e melhor condição de vida a esses egressos da prisão. Doze trabalhadores estão atuando no órgão em diversas áreas e todos eles recebem os direitos trabalhistas e uma bolsa de ressocialização no valor de R$ 625,00. A jornada de trabalho é de 8 horas diárias com intervalo para almoço. É nessa vertente de transformação social que além daquilo que nós já fazemos naturalmente, seja judicial ou extrajudicial, nós resolvemos tocar adiante esse importante trabalho, contratando os reeducando para terem atividades efetivas aqui na Defensoria Pública da União. Essa iniciativa da Defensoria Pública Geral da União, além do caráter social, representa uma troca de ajuda, porque ao ressocializar os apenados, a nova força de trabalho ajuda a suprir algumas demandas do órgão que são carentes por falta de servidores. A previsão é que sejam contratados até 30 reeducandos. O órgão tem a missão de defender toda pessoa que ganha abaixo do limite de isenção do imposto de renda e mais ainda na transformação social. Por isso, o coordenador da iniciativa garante que nesta atitude de mão dupla, todos só têm a ganhar. Nós não temos quadro de servidores próprios, nós temos que requisitar servidores de outros órgãos e as dificuldades que são normais. Para sanar, para diminuir um pouco esta situação, esta contratação dos reeducandos incorpora-se efetiva como força de trabalho interno. E veja logo depois do intervalo.